A Bíblia 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 O que é, Arthur, ué? É normal, fique no sol. Fique no sol, ué, é pra adorar. Isso, isso. Deita aqui em cima do tanque, amigo, um pouco, ó. Pra poder cansar toda a talagem, isso. Banho de lona na laje, vem. Meu Deus. Perdeu as pernas, pô. Fecha, pelo amor de Deus. Fecha. Fecha. Vem, amigo, deita aqui a senhora, ó. Pra poder pegar o bronze. E tá ali, isso. Rascosa aí. Isso, mulher. Ó que imagem maravilhosa. Entra lá, não. Babuzete, aí, tá pronta? Passa na barriga. Eu e eu. Mulher adora os pelos, tipo, os caramela. Ô. Não, pra ter a cor. É verdadeiro que eu amei. Fique no sol um pouco, esponha, que vai poder pegar o... Eu? É pra adorar, mulher, os pelos. Fique aqui no sol, ó. É. Mulher, venha. Mulher, venha. Fique no sol um pouquinho, isso. Pra pegar bem o bronze, Babuzete. Banho de lua. Tô.